Basicamente a gente usa cicatrizes preciosas que foi bufada recentemente. Tem aqui golpes finais com armas que causam um tipo de dano correspondente à energia da sua subclasse. Criam um círculo de cura ao seu redor que concede restauração aos aliados. Acho que é você também, né, no caso. E após ser reanimado ou realizar uma reanimação, você ganha uma aura que concede escudos protetores a você e seus aliados próximos. Vamos ver se isso aqui funciona pra mim. Interessante. Aí a gente tá usando Stasia. O osso, né? Meu Deus. E a gente vai usar aqui a Petite Vorace, que é uma SMG que você pode pegar na temporada das profundezas, acho que é o nome. E depois é isso, né? Acho que esse é o combo. Você pode usar, tipo... Na verdade não tem. Pode usar armas secundárias, se não me engano, contra o elemento e contra a subclasse. Com essa, amigo. Tá me curando? Tá me curando, velho. Ó. Interessante. Deixa eu ver. Tá me curando. É lento. Mas tá curando. Não, Flint. Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. Obrigado. Tá. Tá interessante. Tá interessante. Essa eu achei que veio. Tem que ver. Hmm. Pode ser legal pra isso aqui, velho. Sase. Bora. Fudeu. A curva vai vazar. Me curando. Próxima é um fight. Volte aqui imediatamente, Meliante. Ah. Vou aproveitar. Tá me curando. É, não é assim uma cura muito legal, velho. Na verdade, agora nem serviu. Curou, tipo, instantaneamente o negócio. Até bugou a minha barra. Não sei se curou aqui ou tudo. Ou parou. Perguntas. Para, Mel. Esse, esse aí também é o quê? O que eu tô usando de arco. Partiu. É a hora do, o melhor sopa do jogo. Aham. Vem cá, mana. Pimba. 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 Funcionou, super, agora, velho. Não, cara, eu não desgosto da build, velho. O problema é que eu não consigo usufruir desse modo, velho. É muito relíquia, cara. Eu acho que... Sabe por que vai ser boa essa build, velho? Porque você recupera o contra-espingle. Você vai recuperando vida contra o espinho. Você matar um cara, por exemplo. Fazer mais uma partida com essa build. Cara, é interessante. Eu acho que não para 6v6. Esse que é o negócio. Ou não para aqueles 6v6, pelo menos. Isso, relíquia, acho que não é um modo muito bom para testar. Isso, no meio, não é para funcionar isso aqui, né? Deixa eu ver. Normalmente é... Põe. Coopos finais com armas que causam um tipo de dano correspondente à energia da sua subclass. É. Vamos testar agora o de vácuo. Aqui. Eu estava usando aquele ali porque eu vi o cara usando, né? Mas essa aqui pode ser melhor, né? Bom, galera. Antes de continuar aqui o vídeo, eu só queria passar aqui rapidão para vocês e perguntar para você. Você já quis melhorar no Crizol? Você quer melhorar no Crizol? Quer fazer cada vez mais partidas melhores no Crizol? Então, para os membros premium aqui do canal, você tem muitos, muitos vídeos de dicas que estão disponíveis caso você vire membro premium aqui do canal, tá? Membro é basicamente um sub da Twitch, imagina assim. É algo pago, tá? Então, não é de graça. Mas você tem o botão de membro perto do botão de se inscrever e você tem o link aqui na descrição também, caso você queira. Para os membros premium, você tem mais de 20 canais de texto lá no Discord para te ajudar a melhorar com muitas, muitas dicas, tá? Aqui no YouTube, assim que você vira membro premium, você tem mais de 40 vídeos que estão disponíveis para vocês com muitas dicas. Cara, tem umas séries muito legais lá dentro, tá? Que eu posto toda semana para eles. Toda semana tem um a dois vídeos disponíveis para os membros premium. Caso você queira review de gameplay, você não precisa ser membro premium, membro gold, você já terá review de gameplay. Caso você queira, né? Obviamente, só review de gameplay. Caso você queira, os canais de texto e os vídeos disponíveis para você, você tem que ser membro premium. Além disso, você também tem com a da comunidade. Isso também fica disponível no gold, tá? Então, no gold você tem com a da comunidade e você tem também review de gameplay. No premium, você tem com a da comunidade, review de gameplay, dicas no Discord e também vídeos disponíveis para vocês, tá? Muitos vídeos, muitas séries. Cara, teve um cara que melhorou muito com aplicando tudo que eu falei para ele. As reviews de gameplay que eu falei para ele, né? Algumas dicas que eu falei para ele. Tanto vendo as séries que eu postei aqui para eles também. Então, cara, ele melhorou bastante. Eu não estou falando isso para você assinar e ficar louco para melhorar no Crisol. Mas realmente vai te ajudar a melhorar no Crisol. Caso você implemente as coisas que eu falo lá dentro dos canais de texto e também dos vídeos aqui da série, no caso. Então, novamente, membro premium. Caso você assine, automaticamente serão liberados os vídeos para vocês. E caso vocês queiram, os canais de texto lá no Discord, linka teu Discord com o YouTube nas configurações. E entra no Discord do canal que está aqui na descrição. O link também, tá? Então, bem fácil aqui. Caso você vire membro básico, gold ou premium, qualquer um dos três vai estar me ajudando a manter o canal. Eu agradeço bastante por isso. E agora, cara, agora eu posso ter overshield. Quando eu mato, eu ia recuperar a vida ao mesmo tempo. Pode ser melhor ainda, cara. Já pegou o catariste da espinho já. Tá, estou recuperando vida e ganhei overshield. Não é tão ruim nessa aqui, eu acho. Vai ser um pouquinho melhor, na verdade. Retire, galera. Pimba! Hã? É, não. Overshield e recuperar a vida ao mesmo tempo é sacanagem, viu? De bom. Onde você está vindo, meu filho da... Retido, corredor inimigo abatido. Defenda seu corredor. Tá, cara. Esse aqui está bem melhor, velho. Quem foi... Quem teve ideia de Stazer? Quem foi o cara que teve ideia de Stazer? Pô, recuperar a vida... Ih, tem overshield, cara. Isso é incrível. Cara, para um zilis, onde você... É 3v3. Você mata um... E o outro pode conchar em você, aí você vai ter overshield e vai estar recuperando vida. Além disso. Agora vale a pena fazer o vídeo? Eu acho que eu junto tudo. Para ver, tipo... Não vale a pena dar Stazer, sabe? Eu acho que o melhor também é o fato da ira também ser melhor que a outra CBG, né? Mais óculos. Mas o fato de eu ter overshield na... Quando eu ganho a gunfight é muito bom. Vamos fazer mais uma com essa build aqui. Tá bom. Vou deixar aqui na direita. Vale vida. Como eu não fiquei com vida vermelha e não... Pegue overshield. Precisa. Shade. Não. E eu vou pegar vida de novo. Overshield. Precisa. Precisa. Acho que foi muito rápido, cara. Vai demorar duas horas para chegar tudo de novo. E... Precisa de novo. E eu vou shield. Caralho. Poxa aqui deve ser insinuosíssimo. Essa versão aqui de vácuo. Sem saconagem. Hoje. Nunca foi tão tosse. Tchau, tchau.